Música Olá, seja bem-vindo ao curso Como Organizar a Pastoral do Dízimo. Eu me chamo Jean e estarei com você durante todo este curso. Ele será dividido em três módulos. No primeiro, nós vamos estudar sobre a missão da Pastoral do Dízimo e qual o perfil ideal e as atividades que os agentes dessa pastoral devem exercer. No segundo módulo, nós vamos falar sobre a implantação da Pastoral do Dízimo e como esse processo pode ser realizado aí na sua comunidade. E por fim, nós vamos abordar a dimensão da evangelização do dizimista. Entender por que que Dízimo e Evangelização caminham juntos. Vamos juntos nessa jornada? Música Música Música